Eu sei, eu sei. O que a gente faz agora? Eu acho que ele tem que ganhar dessa vez. Ele quer castigar a mim. A mim. Então acho que eu vou deixar. Eu vou me entregar. Se é isso que eu tenho que fazer pra vocês ficarem bem, vai valer a pena. Não, a gente não vai fazer isso, Sam. Você voltou pra Woodsboro pra me proteger. Todos os dias você se empenha em me proteger. Nenhum de nós estaria vivo se não fosse você. Tem que deixar a gente te proteger agora. Não. Sim. Nós somos um time, lembra? Na verdade, somos uma família. É isso. O quarteto top. Vamos lá. O quarteto top. Vamos lá. O quê? É o lance nosso. Ele vai continuar perseguindo a gente. Não tem um lugar seguro onde a gente possa se esconder? Não, ele vai achar a gente. Ótimo. A gente...